Eu tô aqui porque eu tô precisando de um homem. Edson, você chegou no lugar certo. Porque temos aqui um bonitão. Eu procuro um bom namorado pra eu. Eu tenho bofe. Olha, tá aí, ó. Se eu fosse você, eu não pensava duas vezes. Ele é só um pouco broxa, viu? Como é que é? Ah, Chuchu, todo mundo sabe que você...